Crescem os casos de furto de celulares em todo o país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de meia tonelada de maconha e também cocaína em três ocorrências. Desemprego recua em Santa Catarina no segundo trimestre de 2022 e segue o menor do país. No esporte, Havaí tenta espantar a má fase na Série A do Campeonato Brasileiro fora de casa, diante do Goiás. E às vésperas do Dia dos Pais, nossos repórteres mostram uma história inspiradora sobre o amor entre pai e filho. Está no ar, o Band Cidade, com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com um aumento no número de furtos de celulares em todo o país. O repórter Ronaldo Penido ouviu especialistas que deram dicas para evitar que esse tipo de ocorrência cresça ainda mais. Presente no dia a dia dos brasileiros, o telefone celular desperta o interesse de criminosos. Eles se aproveitam de um descuido, uma distração, para furtar o objeto. No entanto, nas ruas, as pessoas não parecem estar preocupadas com isso. Não, até não cuida muito, não. Não, sinceramente, não tenho muito cuidado, não. Porque eu ando tranquilo, de madrugada, qualquer hora, e nunca aconteceu isso para mim. Também não. Ando sempre com o celular na mão, normal. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2021 registrou um aumento de 1,8% na taxa de furtos e roubos de celulares por 100 mil habitantes em todo o país. Foram registrados 847.313 celulares roubados ou furtados, o que equivale a, ao menos, um celular roubado ou furtado por minuto no Brasil em 2021. É um fenômeno social que as polícias estão enfrentando no mundo, mas é algo que nos chamou a atenção e que nós estamos, então, combatendo essa situação com equipes exclusivas de local de crime, que a gente daí já começa a fazer a investigação no próprio local. E se você é do tipo de pessoa que anda por aí sempre distraída, com o telefone celular na mão, é bom ter cuidado. Porque em caso de perda do aparelho, além do prejuízo financeiro, os criminosos vão ter acesso a aplicativos de bancos, senhas de cartões e redes sociais, com acesso a todos os seus contatos. Por isso, vale a pena ficar atento a estas dicas. Uma coisa que é super importante é para todos os seus aplicativos críticos manter o acesso via biometria ou com duplo fator de autenticação. Isso é, não somente a senha. Outro também é ter todos os dados do celular anotados. Então, por exemplo, código e-mail, código PUC, PIN, enfim, esses dados servem para avisar a operadora caso aconteça um extravi do telefone, por exemplo, algum roubo do aparelho em geral. Para combater este tipo de crime, a polícia tem trabalhado de forma integrada e apostado na inteligência para localizar os objetos furtados. O estado de Santa Catarina está em uma posição muito feliz neste momento, tendo em vista que os índices de homicídios, roubos, a residência, cargas, inclusive de furtos, vêm caindo. Isso é êxito de uma integração entre as polícias e do trabalho efetivo da polícia civil, que está com uma equipe de local de crime, em que nós estamos já iniciando a investigação tão logo a ocorrência seja comunicada. Muitos dos telefones roubados ou furtados são colocados à venda no mercado paralelo, por preços bem mais baixos. Por isso, antes de comprar um produto usado, desconfie e busque saber a procedência. Há mecanismos de rastreio, então por isso que às vezes a gente sempre orienta, não compre nada de origem ilícita ou duvidosa. Quando o preço está muito abaixo do comércio, é algo que tem que se suspeitar, porque a pessoa que compra um objeto, ela pode ser alvo de um mandato de busca e apreensão, ter esse material apreendido, inclusive responder um procedimento policial e até ser detida, presa em flagrante, pelo crime de receptação. No oeste do estado, policiais civis deflagraram hoje a Operação Sinuca de Bico. O alvo foi uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas. A operação foi desencadeada em Modelo e Serra Alta, cidades do oeste catarinense. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Os presos são um homem de 34 anos e uma mulher de 19, que usavam um bar para dissimular e facilitar o comércio de cocaína e armas de fogo. A ação é resultado de uma investigação policial de aproximadamente seis meses, que deu conta da prática de diversos crimes aqui na região. Ainda de acordo com as investigações, o homem preso de 34 anos de idade é suspeito de ter cometido um estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, além de possuir material de pornografia infantil. Que serão interrogados agora na Delegacia da Polícia Civil de Modelo e posteriormente encaminhados à unidade prisional. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de meia tonelada de maconha e também cocaína em três ocorrências distintas. Ao todo, quatro pessoas foram presas. Policiais rodoviários federais de Mafra, no norte catarinense, apreenderam 577 quilos de maconha. Foi na BR-116, em Rio Negro, no Paraná. Os policiais abordaram um carro com placas de três coroas, no Rio Grande do Sul, e encontraram a droga em caixas e tabletes no banco traseiro do carro. A vistoria também identificou que o veículo tinha registro de roubo em março deste ano, em São Paulo. O motorista de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação. Na BR-282, em Curitibanos, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Rodoviária Federal apreendeu 150 quilos de maconha. Dois veículos estavam envolvidos no transporte da droga. Um carregava a maconha e o outro fazia o serviço de batedor para a carga. Os dois motoristas foram presos e levados para a Delegacia de Polícia de Curitibanos. Na mesma rodovia, só que em Lages, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 quilos de cocaína. Um carro com placas de palhoça foi abordado na rodovia. Um motorista de 32 anos de idade, com passagens pela Polícia Civil por tráfico de drogas, foi preso e levado para a Delegacia. Um adolescente também estava no carro e vai responder pelo ato infracional relacionado ao tráfico de entorpecentes. E a Secretaria Estadual de Administração Prisional divulgou o total de internos que receberam o benefício da séria temporária durante o período do Dia dos Pais. 507 internos do sistema prisional, regime semiaberto, com bom comportamento e com mínimo de um sexto da pena cumprida, tiveram direito ao benefício. Eles saíram na segunda-feira e devem voltar para o sistema prisional até o dia 15 de agosto. Caso contrário, vão ser considerados foragidos. Recentemente, você viu aqui no Bande Cidade que um projeto de lei aprovado pela Câmara em Brasília extingue a saída temporária. O texto agora vai ser analisado pelo Senado. E logo mais depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Vamos saber agora os destaques desta sexta-feira com a Joana Trepto. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Bande. Nós vamos mostrar uma imagem impressionante de um iate avaliado em 120 milhões de reais que pegou fogo no litoral da Espanha. Todo mundo que estava lá dentro ficou bem, foi socorrido. Olha só, para quem ainda não comprou o presente do Dia dos Pais, o comércio já começou a anunciar promoções e está otimista. O berço da música clássica você vai ver na reportagem especial Viena e a terra natal de Mozart. É daqui a pouquinho, às 7h20, no Jornal da Bande. Você viu aqui os dados da cesta básica divulgados pelo IBGE. A gente mostra agora para você se a redução nos preços dos itens básicos tem sido ou não percebida pelos consumidores. A pesquisa, realizada mensalmente em 17 capitais brasileiras, revela que os preços dos itens da cesta básica subiram em julho. Por isso, os consumidores estão buscando alternativas na hora de fazer as compras de supermercados. Tudo para não faltar nenhum produto na mesa. A gente sempre procura comprar onde tem promoção. Pesquisar os preços para poder te manter, senão está bem difícil. É, está cada vez mais difícil para os brasileiros encherem a cestinha de compras. Por isso, é importante andar sempre com a lista para não comprar e gastar além do necessário. De acordo com a pesquisa do Diese, Florianópolis teve a segunda cesta básica mais alta do país entre as capitais, com o preço médio dos produtos custando R$ 753,73. Na questão preço, a capital catarinense ficou atrás apenas de São Paulo. Os preços em Florianópolis acumulam alta de 9,31% em um ano. O levantamento mostra que os itens da cesta básica consomem 67,23% do salário mínimo de R$ 1.212,00, para o assalariado que vive aqui. Alguns fatores pesam na alta dos preços, como custos do frete, impostos e até mesmo o poder aquisitivo dos moradores de cada região. O custo, de repente, do aluguel, o custo do imóvel, tudo isso pode impactar diretamente ao produto. Se um comerciante tem um aluguel alto, onde isso gera um custo muito alto, ele é obrigado a repassar isso ao produto. Se também tiver uma carga tributária alta, que não é o caso de Florianópolis hoje, mas caso também tenha, também influencia diretamente ao valor do produto. Vamos falar de emprego agora. Santa Catarina registrou a menor taxa de desemprego do país no segundo trimestre de 2022. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. Eu tenho aqui os dados no telão, vamos dar uma olhada? Olha só, em Santa Catarina, o desemprego ficou em 3,9% no segundo trimestre de 2022, uma diminuição em relação aos 4,5% do primeiro trimestre deste ano. O Estado foi, então, seguido por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, como os que têm a menor taxa de desocupação. Outros dados positivos para Santa Catarina também estão aqui no nosso telão. Vamos dar uma olhada? Olha só. O Estado tem o maior percentual de trabalhadores com carteira assinada, 87,4%. É o maior percentual do país. Aqui também está a menor taxa de informalidade, 27,2% dos trabalhadores não têm trabalho formal aqui em Santa Catarina. Também tem o menor percentual de subutilização da força de trabalho, 7%. E também, outro dado bastante importante, apenas 0,4% da população catarinense está na condição de desalentado. Ou seja, são as pessoas que desistiram de procurar emprego. A primeira vara da Fazenda Pública da capital negou o liminar para suspender o reajuste da tarifa dos ônibus intermunicipais na Grande Florianópolis. O pedido havia sido feito pela Procuradoria-Geral do Estado, que questionava o aumento médio de 15% nas passagens autorizado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos, a Aresc. A decisão foi do juiz Laudenir Petroncini, que justificou a negativa da liminar ao argumentar que a Aresc tem a competência para autorizar o reajuste e que não há irregularidades que justifiquem a suspensão. Esse aumento levou em conta a variação no preço do óleo diesel e também a negociação coletiva com os trabalhadores. A massa de ar frio no litoral sul do país se afasta da costa. Mesmo assim, o tempo deve ser firme neste fim de semana em Santa Catarina. Os detalhes para o sábado e o domingo na previsão do Bande Cidade. O sábado vai ter mais nuvens e nevoeiros entre o Meio Oeste e o litoral catarinense durante a madrugada e amanhã. Ao longo do dia, predomínio de sol na maioria das regiões, com mais nuvens na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. As temperaturas vão entrar em gradativa elevação. Em Florianópolis, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Criciúma, mínima de 11 e máxima de 21. Em Itajaí, 15 graus de mínima e 20 de máxima. E em Lages, mínima de 8 e máxima de 17. No domingo, o cenário não se altera. Predomínio de sol na maioria das regiões do estado. Para a Grande Florianópolis, o litoral norte e o Vale, o domingo vai ter mais nuvens. As temperaturas vão se manter mais elevadas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 23. Em Blumenau, mínima de 13 e máxima de 22. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 24 graus. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, realizou um congresso da categoria na capital do estado. Na pauta, foram discutidas sugestões para ajudar no desenvolvimento de Santa Catarina. O 14º Congresso dos Profissionais de Engenharia e Agronomia foi realizado entre esta quinta e sexta-feira no auditório da Celesc, na capital. O evento reuniu profissionais de todo o estado. Dentre as demandas trazidas para a reunião, estão o combate ao exercício ilegal da profissão, melhorias na legislação da categoria e pautas que possam contribuir com o desenvolvimento de Santa Catarina. Hoje nós estamos debatendo eixos temáticos a respeito de atuação profissional, infraestrutura e inovação. Hoje, esse encontro se realiza para que sejam selecionadas as propostas que foram apresentadas em cada uma dessas 22 reuniões que nós fizemos ou desses encontros micro-regionais que foram realizados com nossos profissionais. Estas propostas, elas vêm de encontro com a necessidade dos nossos profissionais em buscar a melhoria para a atuação profissional e, consequentemente, para a melhoria de infraestrutura do estado, para a melhoria das qualidades de vida da população. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Havaí tem duelo fora de casa contra o Goiás. 21 rodadas já se passaram, mais da metade do Brasileirão. E como está o Havaí? O Leão da Ilha soma 22 pontos, aparece na 16ª posição e vem de uma sequência de jogos não muito boa. Vem de três derrotas e um empate. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você precisa passar pelos momentos de dificuldade dentro da competição com convicção, com personalidade. O Goiás mesmo está falando de uma forma bem geral, atletas, direção e sua comissão técnica, que é uma final de Copa do Mundo para eles, assim como é um jogo bastante importante para a gente. Então, a gente precisa se preparar muito bem, terminar a semana com a melhor preparação possível para ir lá e fazer um grande jogo e sair com um bom resultado que nos interessa. Esse resultado que o Barroca falou aí, é claro que é a vitória. Mas para isso, o Havaí vai ter que repetir um feito que conseguiu apenas uma vez neste Brasileirão. Vencer longe da ressacada. O time azul é o pior visitante da Série A. Dos 30 pontos disputados até aqui, conquistou apenas quatro resultados de uma vitória e um empate. Por isso, no sábado em Goiânia, o Leão quer começar a reverter esses números, voltar a vencer após quatro rodadas e, assim, escapar da parte de baixo da tabela. É verdade que o Havaí nunca esteve na zona de rebaixamento neste Brasileirão, mas o sinal de alerta está bem ligado no sul da ilha, porque a três rodadas está coladinho com a zona da degola. Goiás e Havaí abrem a 22ª rodada no sábado, às quatro e meia da tarde, na Serrinha. Agora a Série B, o Brusque joga logo mais pela 24ª rodada da competição em casa contra a Ponte Preta. O Brusque tem mais uma chance de se afastar da zona de rebaixamento. O quadricolor está a dois pontinhos do CSA, o primeiro do Z4. Aliás, o jogo da rodada passada contra o time alagoano ainda está fresco na memória do treinador e não é de uma maneira muito boa. E é atrás dessas duas coisas que o time do Vale vai atrás hoje, às nove e meia da noite, no Augusto Bauer, na partida contra a Ponte Preta. O duelo que está sendo tratado como um dos mais importantes da temporada para o Brusque. O comandante Luan Carlos vai com força máxima, nenhum desfalque por suspensão. Além disso, jogando em casa, o time do Vale vai contar com reforço de peso. O seu 12º jogador... A alma do Brusque é o torcedor. Eu estou de passagem, os jogadores estão de passagem, mas o Brusque tem que permanecer na divisão. E o principal jogador para ajudar o Brusque nessa permanência é o torcedor. Neste sábado, a Chapecoense tem um desafio difícil contra o líder da Série B, o Cruzeiro, em Brasília. Uma sequência de cinco jogos sem vencer. Esse é o momento da Chapecoense na Série B. O técnico Marcelo Cabo assumiu a Chape a seis jogos. Estreou com vitória, mas foi a única até então. Fora de caso, o Alviverde ainda mantém um bom campeonato. Na verdade, é o segundo melhor aproveitamento na Série B. Tem 17 dos 36 pontos disputados. Fica atrás apenas do Cruzeiro, que também é o melhor mandante da segundona. E, por sinal, será o adversário deste sábado. O técnico Marcelo Cabo já sabe o que precisa ajustar para encarar a Raposa. Voltar a ter um nível de concentração alto, foco. Porque a gente não pode tomar o gol com um minuto e meio de jogo, de uma jogada que a gente falou, conversou. Para o duelo, o treinador da Chape terá três desfalques. Victor Ramos, suspenso. Perotti, no departamento médico. E Mailton, que voltou a treinar com o grupo no fim da semana, mas não viajou com o elenco. A missão do Verdão neste sábado, às quatro e meia da tarde, numa nega rincha, é fazer o que apenas outros três times fizeram até agora. Vencer o Cruzeiro. Já que a vitória interessa e muito ao Alviverde, que ocupa hoje a 15ª posição e soma 25 pontos. E está a apenas dois da zona de rebaixamento. O Criciúma joga domingo às 11 horas da manhã contra o Novo Horizontino, no interior de São Paulo. O Criciúma vem de uma sequência de três empates no Campeonato Brasileiro da Série B. O último contra o Guarani, por 0x0, dentro do Heriberto Wilson. Agora o time vai fechar a 22ª rodada da competição longe de casa, contra o Novo Horizontino, no interior paulista. O confronto é direto, pois o Novo Horizontino tem 28 pontos e está na 13ª posição, enquanto o time catarinense é o décimo com 30 pontos. Se vencer, o Criciúma pode chegar mais perto do G4, a depender dos demais resultados da rodada. O jogo é no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 11 horas da manhã de domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série C, o Figueirense, já classificado para a próxima fase, tem duelo contra o ABC no estádio Orlando Scarpele, amanhã, às 5 horas da tarde. A cobertura completa do futebol do Campeonato Brasileiro, você confere segunda-feira, no jogo aberto SC. Nesse fim de semana, tem o Dia dos Pais. E a repórter Graziane Ubialli mostra agora para você uma história inspiradora, que mostra bem e valoriza a relação entre pais e filhos. Acompanhe. A cumplicidade resume essa relação. O amor e o zelo são a base de tudo para eles. A paciência e a persistência fizeram eles chegarem juntos até aqui, em mais um Dia dos Pais, que na verdade é todo dia. E eles já compartilharam mais de 10.500 dias juntos. Há 29 anos, seu Marco Antônio assumiu o papel mais importante da vida dele, ser pai do Augusto. Quando o meu filho nasceu, existia a preocupação de como vai ser. Como é que a gente vai fazer para poder fazer com que ele chegue em algum lugar. E foi uma correria tremenda. E ao longo do tempo a gente foi se inteirando de qual era a dificuldade dele, qual seria a capacidade dele de chegar onde ele, se ele poderia chegar em algum lugar. Guto, como carinhosamente é chamado, teve paralisia cerebral. A parte cognitiva e o raciocínio não ficaram comprometidos, mas os movimentos e a fala foram bastante afetados. Porém, nada disso impediu os pais de levarem o sonho do filho adiante, até a formatura em educação física. E não para por aqui, porque amor, cuidado e zelo não se discute. A gente como pai procura fazer com que isso aconteça. Passando por obstáculos, passando por dificuldade, passando por momentos muito difíceis, mas todo pai e toda mãe faria isso. O empresário, cheio de sonhos, ficou para trás. Marco Antônio deixou o coração de pai falar mais alto. Abrir mão para ser pai. Por quê? Porque quando ele nasceu, a empresa estava em crescimento e a gente teve que decidir o que você vai querer primeiro. Você te dedica à empresa ou te dedica ao filho? É óbvio que vai ser o filho. Sem o Guto, a minha vida não seria o que é hoje. Pode ter certeza. Como eu disse, ele me ensinou muito a coisa. Eu melhorei muito por conta do Guto. Porque uma pessoa como o Guto na vida da gente faz a gente melhorar, faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Hoje o pai é o parceiro dele, é a extensão dele, vamos dizer assim, né? Tudo que ele precisa, o pai está do lado para fazer com ele. Hoje ele precisa mais do pai do que da mãe. Toda essa parceria, Guto sabe reconhecer muito bem e do jeitinho que é só dele. Com a ajuda da tecnologia, é claro. A relação com o meu pai sempre foi umbilical. Nós estamos sempre juntos nos lugares, na ressacada, nos shows e reuniões no futebol. Trocamos confidências de um com o outro. Às vezes nós damos um charrancarabos, mas sei que é para o meu próprio bem. Eu considero muito as opiniões dele e eu só tenho cinco palavras que é muito obrigado e eu te amo. Temos um charrancarabos, viu? O pai é o cobrador, viu? O pai é o cobrador, viu? O pai é o cobrador, viu? Pai, isso aqui é o teu bem, querido. É só isso. Emocionante, não é? E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade. Acesse o nosso portal tvbv.com.br e confira as reportagens da edição de hoje. Vem aí o Jornal da Bande. Bom fim de semana para você, uma boa noite e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.